Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre arquitetura e urbanismo. Você já parou para pensar sobre o espaço aonde você vive? Será que o lugar aonde você mora, ele oferece conforto? Se ele não oferece conforto, o que você poderia fazer para organizar esse espaço, para oferecer conforto no seu bairro para você e para as pessoas que transitam nele? O que isso tem a ver com arquitetura e urbanismo? Quantos mistérios e segredos se ocultam à nossa volta? Tão antiga quanto a civilização humana é a arquitetura. E quando a gente fala de civilização antiga, em termos de arquitetura, nós vamos pensar em quem? Nós vamos pensar nos egípcios, as pirâmides do Egito. Nós vamos pensar também na Grécia Antiga, os templos, o Quaternum, o Paternum, o Paternum. Nós vamos pensar na Roma Antiga, no Coliseu, todos pertencentes à arquitetura, com funções, com funcionalidades e também embelezando o ambiente à sua volta. A arquitetura refere-se a toda construção e modelagem artificial do ambiente físico, construção e modelagem do ambiente físico, ocupando os espaços, dando uma cara, um olhar diferente para o lugar. Ao mesmo tempo que utilitário, também apropria-se da linguagem artística para deixar o ambiente com uma cara mais formidável. Há trabalhos que são criados com intenção artística. Então, se você for dar uma olhada, por exemplo, no Museu do Olho de Oscar Niemeyer, em Curitiba, você vai ver que, apesar de ser um museu, um ambiente onde as pessoas vão visitar exposições artísticas, o lado de fora, o exterior, oferece uma visão agradável a partir de um monumento, que é conhecido como o olho, aonde o Oscar Niemeyer teve a pretensão de fazer parecer um olho aos olhos de quem observava. Também podemos ter como referência a capital de Brasília, em que foi projetada a capital a partir também do olhar do Oscar Niemeyer sobre elementos artísticos, para não ser só uma cidade onde nós temos os políticos, os nossos representantes discutindo leis e afins, mas também para ser um espaço agradável. Os arquitetos usam conhecimentos das linguagens artísticas, mas a arquitetura não é criada exclusivamente com intenção artística. A arquitetura não tem intenção artística, mas os arquitetos se apropriam dessa linguagem. Aqui uma imagem, a imagem do Museu do Olho que eu falei para vocês, do Oscar Niemeyer. Já visitei várias vezes esse museu, é um lugar muito legal, com exposições maravilhosas. Um dia, quando você for a Curitiba, olha aí, visite o Museu do Olho. Trouxe também a Catedral de Maringá, do arquiteto José Augusto Beluc. O que te lembra esta catedral, galera, são muitas referências sobre construções que embelezam o nosso Brasil afora. Nesse vídeo, nós falamos sobre arquitetura e urbanismo. Eu espero que você tenha gostado e até breve.